Olá Masterfans, bem vindos ao MasterTuts, eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts Na aula de hoje nós vamos aprender como configurar corretamente um Proxy Esse mesmo modelo que você vê aqui nessa cena A gente vai saber como é que a gente configura o passo a passo para criar os materiais E depois salvar o Proxy corretamente para usar em qualquer projeto no SketchUp Vamos lá! Então vamos lá, antes de a gente converter o nosso arquivo em Proxy A gente precisa entender algumas práticas para que você não perca os materiais Eu já deixei esse arquivo disponível para download aqui na descrição do vídeo Vai lá, baixa o arquivo para você acompanhar a aula Também já pega papel e caneta para você poder anotar tudo e não perder as dicas A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de converter o objeto em Proxy É criar as configurações de materiais A gente precisa seguir boas práticas para poder ter o objeto completo Para que a gente possa depois trazê-lo em Proxy com os materiais aplicados A primeira coisa que você deve evitar é criar qualquer material a partir do SketchUp O Vray não é mais compatível desde a versão 3.4 com os materiais do SketchUp Criados diretamente nesse editor de materiais Quando você faz isso, geralmente você perde as texturas Então a gente vai criar sempre os materiais através do Asset Editor Outra coisa importante O seu objeto aqui na cena, ele deve ser um componente Para que você possa selecionar mais facilmente o objeto E na hora de transformar o objeto em Proxy, ele vai transformar todo o objeto Eu vou selecionar essa geometria, clicar com o botão direito do mouse Em seguida, criar um componente Vamos chamá-lo de Cama001 Eu vou copiar esse texto e clicar em Criar Eu vou pressionar esse texto também para colocar nos meus materiais É muito importante que você perceba que a ideia de transformar o objeto em Proxy É para evitar que ele fique pesado na cena Até mesmo os objetos disponíveis no Chaos Cosmos São objetos em Proxy para facilitar essa movimentação na Viewport do SketchUp Eu vou selecionar o Asset Editor e renomear todos os meus materiais Para que eles fiquem com o mesmo nome do objeto Então eu vou colar aquele texto para renomear cada um dos meus materiais É importante fazer essa configuração Porque quando você for usar o seu objeto Proxy em outra cena Você não vai confundir esses materiais E vai saber exatamente quais materiais pertencem ao seu Proxy Então eu vou colar cada um deles aqui Para a gente poder fazer as configurações Ok, já tenho todos os materiais renomeados Você vai perceber que eu não tenho nenhuma propriedade de materiais aqui ainda Eu vou criar cada um dessas propriedades Para poder converter o meu objeto em Proxy já da maneira certa Então eu vou configurar os materiais E eu vou clicar em render em tempo real Para a gente já ver as mudanças acontecendo aqui na cena Essa cena é uma cena bastante simples Mas é muito importante você entender como ela funciona Para que você possa criar os seus materiais Essa é uma cena criada de forma linear Usando apenas uma Dome Light Eu vou voltar nas configurações dos materiais Vou selecionar o primeiro material Que é um material de tecido E a gente vai configurar as propriedades A gente vai clicar com o botão direito do mouse Sobre a textura no Diffuse Clicar na opção Wrap In E escolher Color Correction Em Color Correction Defina Light Mode como Gama E na Gama Coloca o valor 0,8 Para a gente deixar a textura um pouco mais escura Vou voltar uma vez Selecionar o Shein E copiar essa textura Com Color Correction Para a opção Shein Color Nesse mapeamento Color Correction Na Gama Nós vamos colocar o valor 1,6 Para deixar agora a textura mais clara E como a gente está configurando um tecido Nessa nova versão do Vray 5 Eu vou simplesmente reduzir o valor de Glossness Para poder mesclar essas duas cores Deixar o efeito do tecido bem mais realista Vamos selecionar o Bump Adicionar o mapeamento Bitmap Selecionar a textura Frabic Bump Clicar em Abrir Definir ela como Linear Ok E vamos reduzir o Amount para 0,05 Também não quero que a minha textura fique com um efeito muito intenso Vamos selecionar o tecido 2 E fazer praticamente a mesma coisa Vou clicar com o botão direito do mouse Selecionar o Color Correction Selecionar a Gama Definir Gama como 0,6 Deixar um pouco mais escuro Voltar uma vez Selecionar Shein Arrastar a textura Colar Em seguida definir a Gama com o valor de 1,8 Deixar ela mais clara Vamos voltar uma vez Reduzir o efeito Glossness E a gente já vai ver o efeito sobre a superfície do material Perceba as áreas mais claras e as áreas mais escuras Para essa textura não vou adicionar o Bump Eu vou criar uma nova camada de Displacement E adicionar a textura Bitmap Que está aqui na pasta como Displacement Vamos clicar em Abrir Selecionar Color Space como Linear Voltar uma vez Marcar a opção Keep Continuous E ainda reduzir o Amount para 0,02 Também não quero que fique um valor muito intenso aqui A gente não vai ver essa configuração inicialmente A gente precisa parar o render Renderizar novamente E o efeito do Displacement vai aparecer aqui no material Eu estou colocando um valor bem mais baixo Para não deixar o efeito muito grande aqui Vamos selecionar o próximo material de tecido Esse material tem apenas a cor A gente vai adicionar a textura Bump Para ele Para poder criar o efeito do tecido Mas a gente vai usar a cor no material Eu vou usar praticamente essa mesma textura Para todos os materiais Com o efeito Vou reduzir o Amount para 0,5 Selecione o Sheen Arraste a cor do Diffuse para Sheen Color E a ideia aqui é que a gente tenha uma cor mais clara Vou selecionar essa cor E definir um tom um pouco mais claro para ela Ele já tem aqui a opção de Glossiness com um valor um pouco menor E a gente já tem a propriedade para esse tecido O tecido vai ser mais simples É importante você reduzir o Bump Para não deixar o efeito muito intenso No Preview Eu vou definir esse material como tecido Vamos selecionar o próximo tecido Que é um tecido com linhas Esse tem textura Então eu vou clicar com o botão direito do mouse Wrap In Color Correction Selecionar a gama Definir o valor como 0,8 É muito prática essa configuração Eu vou arrastar a textura do Diffuse para o Sheen Selecionar A minha textura E definir a gama como 1,6 Vamos voltar uma vez Definir o valor do Glossiness um pouco mais baixo Para espalhar um pouco mais essa tonalidade Vamos até o Bump Selecionar o mapeamento Bitmap Clicar no tecido Abrir Voltar uma vez Definir o Amount como 1,02 Deixar um valor também mais baixo para ele Você vai perceber que praticamente Todas as texturas de tecido Usam Color Correction Para que a gente possa dar essa diferença de tonalidade Direto na ferramenta Eu vou selecionar o próximo tecido Que é esse tecido branco Selecionar a cor E perceber que ele tem um valor aqui de 0,8 Então eu tenho 80% da cor branca Eu vou deixar uma tonalidade branca mais clara Vamos colocar 0,9 Só que dessa vez eu vou aumentar um pouco o valor do Glossiness Para não deixar essas partes tão brilhantes no meu material Já que eu estou usando uma cor muito branca Agora vamos configurar os pés do objeto Que vai ser um preto brilhante Eu vou selecionar o Range como de 0 a 255 Para conferir o valor de RGB Geralmente a gente usa em materiais PBR o valor 30 E se você quiser aprender mais sobre materiais PBR Eu também vou deixar um link aqui para você baixar um ebook gratuito Vou fechar essa janela Em Reflection Definir o valor de Reflection Color em 100% branco Definir o valor de Glossiness em 0,85 Eu quero que seja uma pintura Então ele vai ter um pouco mais de brilho Agora vamos configurar o material de couro Que ele segue uma configuração um pouquinho diferente dos outros tecidos Mas é a mesma ideia do material PBR A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a refração E definir o valor de OR em 1,52 Em seguida clicar em Reflection E definir a reflexividade máxima em 100% branco E o Glossiness em 0,7 Para a gente poder ter menos efeito de reflexo sobre a superfície Vamos até o Bump E adicionar a textura Normal Map Que está disponível na pasta Você vai selecionar a textura Normal Map Clicar em Abrir Em seguida definir Filter Type como No Filter Vamos voltar uma vez Eu vou manter o Amount com o valor 1 O nosso objeto já tem todos os materiais configurados A gente já pode perceber os efeitos do reflexo do material de couro E com a iluminação configurada de forma fisicamente correta A gente tem um objeto que pode ser usado em qualquer projeto Sem a necessidade de você reconfigurar os materiais Tudo pronto Agora vamos converter o nosso objeto em proxy A primeira coisa que a gente vai observar É se o nosso objeto está próximo ao eixo do arquivo do SketchUp Ele aqui está mais centralizado A gente pode manter ele dessa forma também Mas eu prefiro posicioná-lo aqui Para que eu tenha certeza que o nosso arquivo está sempre no piso Com o objeto selecionado Vamos até a barra de geometrias Exportar proxy E eu vou dar uma dica master Sempre que você criar os seus arquivos proxy Selecione a pasta onde você tem as texturas Isso é muito importante para garantir Que o objeto sempre vai encontrar as texturas Na hora de renderizar o seu modelo Eu vou clicar em salvar Vou manter as configurações como padrão Em seguida clicar em exportar O nosso arquivo vai ser convertido em um modelo muito mais leve Um modelo que a gente vai poder otimizar o SketchUp E na hora de renderizar eu vou ter esse modelo completo Isso facilita muito o nosso trabalho Mas claro, se você vai trabalhar com visualização do SketchUp Essa não é uma boa prática Porque você vai acabar perdendo a visualização do seu modelo Como ele aparece aqui na tela Ele vai ficar dessa maneira aqui Eu vou voltar na frame buffer Renderizar o meu arquivo em tempo real E você vai perceber que ele aparece normalmente Com as configurações dos materiais Agora eu vou abrir um arquivo novo no SketchUp Para testar o nosso modelo proxy Vá até a barra de geometrias no Vray Clique em importar proxy Selecione seu arquivo e clique em abrir Vamos posicioná-lo aqui no modelo Clicar na seleção E agora renderizar em tempo real Para a gente ver a diferença Olha só o que acontece Perceba que o meu modelo Ele perdeu completamente as texturas Agora a gente não tem mais os materiais Eu precisaria reconfigurar todos esses materiais Para poder trabalhar de novo com o meu modelo Então vamos aprender como solucionar esse problema Vamos voltar no nosso arquivo original Vou dar um stop no render em tempo real Fechar as configurações Em seguida no Asset Editor Nós vamos selecionar a nossa geometria Você vai perceber que a geometria proxy Ele já contém todos os materiais aqui A gente precisa salvar esse arquivo Assim a gente vai conseguir abrir ele depois Em qualquer modelo Mantendo as configurações dos materiais Vamos abrir a aba lateral esquerda Criar uma nova pasta Para a gente poder adicionar os nossos blocos Essa aqui é uma dica muito importante Que eu ensino no curso Mastering Rainforest SketchUp Que é você organizar os seus assets Eu vou clicar nesta pasta Criar uma nova pasta Chamada Assets E dentro dessa pasta Adicionar o meu arquivo Simplesmente a gente vai selecionar a cama E arrastar aqui para dentro Você vai perceber que lá na minha pasta Ele vai criar um novo arquivo Com os materiais do VRMaps Ou seja, todos os materiais já salvos Que a gente precisa para poder criar o nosso proxy E também os mapeamentos E ainda o nosso V-Ray Proxy Dentro da pasta Maps É por isso que eu criei aquela pasta Chamada Maps Para poder manter o meu arquivo Da maneira certa Com essa propriedade pronta Olha só o que vai acontecer agora No nosso outro arquivo Eu vou voltar lá No arquivo de SketchUp Onde os materiais não apareceram Deletar esse objeto Limpar todo o meu arquivo Para poder manter ele da forma certa Em seguida selecionar o Asset Editor Painel lateral Selecionar a minha pasta Assets Clicar em Selecionar Pasta E olha só o meu objeto aqui A gente vai arrastar o objeto Para a lista de Assets do V-Ray E o objeto vai ser carregado corretamente Porém, a gente não vai conseguir Arrastar esse objeto diretamente para o SketchUp Para você adicionar o objeto Aqui na cena é bastante simples Nós vamos selecionar A aba Componentes Clicar em No Modelo Em seguida selecionar o nosso objeto Olha só a cama Vou trazê-la aqui para o modelo Voltar na visualização do render em tempo real E olha lá A nossa cama agora está completa Você não precisa mais configurar os materiais Todas as vezes que você importar o Prox para o seu modelo Essa opção de trazer seus próprios Assets para dentro do V-Ray Está disponível a partir da versão 4 Então é isso aí Eu espero que você tenha gostado dessa aula Se você ficou com alguma dúvida Ou quer deixar um comentário Ou até mesmo pedido para a próxima aula Deixe aqui nos comentários Se inscreva no canal Ative as notificações para não perder nenhum vídeo Compartilha os seus resultados Marca a gente utilizando a hashtag Aprendido MasterTuts Muito obrigado mais uma vez por ter assistido Um forte abraço E valeu! E valeu!